Seu trauma de frente, eu digo infelizmente, eu tô fortemente, o pai tá forte só pra revoar Acho que o prazer que a mulher é gato, ela me arranha, anda de salto alto, ela se assanha, ainda mexe o rabo, quer devorar as piranhas E a cunhada apareceu, fudeu, 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 fui tá perdido com os quebrada, e as cunhada apareceu E a...